Olá, meus queridos amigos. Muito bom dia! Muito bom dia, gente! Muito bom dia! Bom dia! Que Deus te abençoe! Muita luz e paz! Começando mais uma pílula inspiradora do bem. Hoje é sexta-feira. Chegou mais um dia de tratamento à distância, gente. Mais uma sexta. Daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, estamos juntos. Mó carinho, hein? Semana que vem, na terça-feira, lembrando a vocês, a gente volta para o horário de 10h30. Anote aí para você não esquecer, tá bom? Segunda-feira a gente não vai ter evangelho, mas hoje, amanhã e domingo, estaremos juntos às 9 horas da manhã. Quantas vezes é necessário que uma pessoa caia até que realmente aprenda o que ela tem que aprender? Você não torne mais a cair e siga adiante! Quantas vezes é necessário que eu, que você, caiamos, talvez nas mesmas armadilhas que nós criamos para nós? Talvez tropecemos em obstáculos que nós mesmos construímos para que a gente aprenda aquilo que tem que ser aprendido? Meus amigos, é indiscutível que cada um de nós vivencie suas próprias douras e suas próprias provas. É ou não é? E, ao mesmo tempo, é também conhecido que cada um de nós atrai para si o recurso e a misericórdia de Deus, que são infinitas com relação a todos. Não há absolutamente nada nem ninguém que a gente auxilie ou ajude que, de alguma forma, essa energia positiva não venha em nosso favor. Então, assim, é muito importante que cada um comece realmente a pensar com honestidade, com transparência, como que tem sido a nossa relação com a vida, com as pessoas, com tudo. Veja só você! Existe uma história muito tocante no livro Ação e Reação, em que André Luiz, um livro belíssimo, maravilhoso, Psicografia de Chico Xavier, nosso espírito André Luiz, nosso querido André Luiz, conta a história do Antônio Olímpio, um homem que, com um olho muito grande, acaba matando dois irmãos sem que ninguém prestasse atenção na matéria para que pudesse ficar com a recompensa do seu crime, que ele julgava ser infalível, que era herdar uma determinada fazenda. Então, passa-se o tempo, aos olhos do mundo ninguém descobre, mas, quando desencarna, imediatamente ele percebe os irmãos que o obsidiaram no mundo espiritual, perturbaram a própria esposa, que viria a desencarnar, inclusive, no mesmo lugar do desencarne deles, que foi uma lagoa em determinada fazenda, e começam a colher o fruto do que plantou. O tempo passa. E, no final das contas, depois de sofrer muito no mundo espiritual, todo o horror da história que ficava sempre se repetindo na sua mente, a misericórdia de Deus é tão grande que observa que Antônio Olímpio, apesar de ter sido um homem muito egoísta, egocêntrico, literalmente um assassino, ele foi um bom marido e um bom pai. Então, ele tinha, pelo menos para essas duas criaturas que haviam vivido com ele, no caso, a esposa em questão e o filho, simpatias que realmente pediam a Deus por ele. E aí nós vamos encontrar a sua esposa, agora, claro, desencarnada, assim como ele, no mundo espiritual, recebendo orientações de um amigo espiritual muito sublime, o ministro Sânzio, na Mansão Paz, programando a próxima encarnação de Antônio Olímpio, em que ele voltaria para a matéria, obviamente com muitas dificuldades para ter que lidar, essa senhora voltaria para ser novamente esposa dele e ela pede para voltar para ajudá-lo, olha o que é o amor, gente, olha o que é o amor para ajudá-lo. E esses dois irmãos, que hoje tinham se tornado grandes obsessores, se tornariam filhos para que os dois, e em especial ele, aprendesse a amá-los e, consequentemente, eles, que nesse momento o odiavam, né, por tudo que ele tinha feito, aprendesse a amá-lo também na posição de um filho que ama o pai. Então, veja só você, gente, que a misericórdia divina é muito grande. E não importa quantas vezes a gente caia, sempre ela está lá para nos colocar de pé, sempre ela está lá para nos propor um novo recomeço e sempre está lá para colocar pessoas generosas no caminho. Antônio Olímpio tinha poucos méritos espirituais, mas um mérito que até, se você for pensar, talvez fosse tido como obrigação, ainda assim André Luiz nos explica que, mesmo cumprindo o dever que, naturalmente, ele tinha de amar a esposa e o filho, bem, infelizmente, muitas pessoas não cumprem esse dever, né, não cuidam nem da própria família. Esse amor acaba se voltando a favor dele para que ele pudesse começar a superar, né, todos os débitos gigantescos que ele tinha com a providência divina. Então, assim, não sei como é que funciona a sua existência. Não sei onde você está encarnado agora, se você está doente ou não está, se você tem dinheiro ou não tem, se você passa por problemas ou não, não faço a menor ideia de qual seja a sua situação agora. Agora, você que está aí escutando essa pílula, mas eu tenho certeza de uma coisa. Você não está onde está por acaso. Você não atraiu as pessoas que foram seus pais e seus irmãos por acaso. Você não é casado ou casada com alguém por acaso. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nós devemos sempre observar as lições que a vida nos convida, gente, a aprender, superando o passado, renovando a nossa alma, saindo da posição de vítimas, tanto quanto não seja possível, e seguindo adiante, melhorando cada vez mais a nossa índole, a nossa moral. Porque, meus amigos, não há vítimas na vida. Isso quer dizer que a gente tem que ficar nos problemas e nos relacionamentos ruins agora na matéria? Óbvio que não! Isso quer dizer que nós devemos ter o dever de sermos melhores a cada dia, a cada instante, buscando se espiritualizar, aumentando sua consciência, saindo da sua posição de vítima, para realmente todos nós merecermos a misericórdia abençoada, gente, que Deus tem com relação a todos nós. Acredite, não há, em momento algum, vítimas na vida. Que Deus te abençoe muito! Te vejo daqui a pouquinho no nosso tratamento à distância, que é sempre um presente, né? Os espíritos amigos esperando você para esse tratamento, né? No Evangelho no Lar, 9 horas da manhã hoje, tá bom? Lá no nosso canal do YouTube, do nosso Instagram, para quem está chegando agora. Vai ser uma honra ter a sua carinha, a sua atenção. E, olha, fica ligado, hein? Já já nós estamos começando de novo aquela série que tanta gente adora, das nossas imersões fantásticas. Nós já vamos começar com as inscrições, para que todos vocês possam participar delas. Imersão Prosperidade Extraordinária, né? Para você ter uma vida linda em 2021, com prosperidade em todas as áreas da sua vida. Nós vamos ter uma imersão do dia 25 ao dia 28, às 8h30 da noite. Só tem hora para começar, não tem hora para terminar, não. E você que se inscrever, com certeza vai receber todos os materiais que a gente está preparando, com muito carinho, de maneira gratuita. E eu tenho certeza que você vai amar quem já participou dos nossos outros projetos em 2020. Sabe como a gente entrega conteúdo com afeto, com carinho, para auxiliar todo mundo a dar um passo extra em direção, né? A sua esfera espiritual superior dentro de si mesmo, né gente? E sermos tão felizes quanto não seja possível também aqui na matéria, no Aqui e Agora, enquanto a gente planta para colher também lá no mundo espiritual. Então, beijo grande no seu coração. Se inscreva na imersão. Ajuda a gente a divulgar para os seus amigos, as pessoas que você ama. E, gente, fica ligado, viu? Independente da quantidade de vezes que a gente precise, a misericórdia de Deus, claro, ela é infinita. Mas está na hora da gente ajudar Deus a nos ajudar. Você não acha, não? Até breve! Até muito, meus amigos! Muito breve! Tchau! Tchau! Tchau!